Irambulando pelas ruas da cidade Pobre menino vivia vendendo flores Quando encontrava um casal de namorado Oferecia com carinho e muito amor Rosa vermelha, rosa morena Comprar seu moço e dar de presente a ela Rosa vermelha, rosa morena Comprar seu moço e dar de presente a ela Um certo dia parei pra comprar uma flor Pobre menino me contou do seu passado Eu vendo flores pra famílias que me criam Meu pai e mãe me deixaram abandonado Rosa vermelha, rosa morena Comprar seu moço e dar de presente a ela Rosa vermelha, rosa morena Comprar seu moço e dar de presente a ela Quantos casais que lembram seu juramento E o divórcio eles tornam a lei de Deus Depois separam, cada um vai para um lado Quantas crianças estão sofrendo igual a eu Rosa vermelha, rosa morena Comprar seu moço e dar de presente a ela Rosa vermelha, rosa morena Comprar seu moço e dar de presente a ela Chorei também ao ver aquela criança Que sobretende e ela me dizia sorriso Tô vendo flores pra famílias que me criam Com pai e mãe e desceram lá de mim Rosa vermelha, rosa morena Comprar seu moço e dar de presente a ela Rosa vermelha, rosa morena Comprar seu moço e dar de presente a ela Rossa vermelha, rosa morena Compre seu osso Dá-te presente a ela Rosa vermelha Rosa amarela